Scorpius Rex Fala galera, aqui é o Pedro Hoje a gente vai gravar um vídeo Scorpius Rex Então, aproveita esse like no canal, ativa o sininho, bora E vamos O Scorpius Rex, galera, é um dinossauro com mistura de escorpião com tiranossauros E esse dinossauro é bem pior que um Indominus Rex E eu acho que é bem pior que um Indoraptor Então, esse dinossauro, ele dá um grito bem poderoso E eu comentei que ele parece com o terror no túnel da série Dragões Corrida até o limite E ele parece um pouco um Indominus Rex, um Indoraptor E ele foi apresentado no Jurassic World, acampamento de Jurassic World Especificamente na temporada 3 Eu já assisti esse episódio E eu achei ele muito incrível E quando eu gravo esse Scorpius Rex Eu já gravei muito vídeo hoje desse dragão Quer dizer, esse dinossauro aí, híbrido E bombou muito Bombou pra caramba, galera E esse Scorpius Rex é muito legal E teve um vídeo que bombou muito Que é 917 visualizações, eu acho Depois eu confiro Mas eu vou mostrar pra vocês Galera, bombou muito Eu falei que é 917, mas aumentou muito Então, galera Galera, teve uma luta contra o Scorpius Rex Que dois Scorpius Rex em luta Que é esse daqui Que os Scorpius Rex brigam entre si Sua visão Ele enxerga o mundo cinza E suas presas Ele enxerga meio de outra cor Deve ser uma cor laranja ou amarela Bem, galera Esse Scorpius Rex O que vocês podem ver Ele tem mãos que nem a Indominus Rex Pés que nem o de Velociraptor E também alguns espinhos Semelhante a Indominus Rex Essa fera, galera Possui veneno Que não consegui identificar se é veneno ou não Mas ele solta espinhos Então ele poderia ter mistura de dragão por acaso Ele parece com terror noturno Daqui a pouco vai aparecer com o Nademotal Mortal, quer dizer O Nademotal Galera, temos um dinossauro meu Que é um pouco idêntico ao Scorpius Rex ou não Porque é um Tiranossau Rex de pilha Que eu acho que ele tem alguma coisa semelhante ao Scorpius Rex Ou Scorpius Rex tem uma semelhança Galera, eu acho que o Scorpius Rex tem alguma semelhança Ao Coronassaurus Rex Bom galera, o Scorpius Rex é um dinossauro muito perigoso E pode ser mais perigoso que o Morte Rubra e o resto dos dinossauros O resto de todas as criaturas E esse dinossauro, ele é muito perigoso Ele galera, eu tinha falado no começo do vídeo que os Scorpius Rex brigam entre si Brigando contra os outros da sua espécie Era pra caçar em bando, mas eles caçam sozinhos Galera, eu acho que alguns jogos de Jurassic World devem colocar o Scorpius Rex Ou não né, que eu acho que Jurassic World, The Gamer ou Faxi deve ter atualizado pra ter o Scorpius Rex Bom, não tem muita coisa pra falar Mas o Scorpius Rex se torna um dinossauro muito perigoso E não treinável E difícil De você se lidar com ele E lembre-se, é bem pior que o Indomis Rex E deve ser bem pior que o Morte Rubra, nada, e botar o grito da morte E até o Indoraptor Eu tô falando alguns dragões de como treinar esse dragão Que ele deve ter algumas coisas parecidas Ele ia parecer também com o Terror Anoturno Como se fosse ter a missão também de Terror Anoturno Então galera, esse foi o vídeo do Scorpius Rex Bom gente, eu não sei muito sobre ele Mas eu deveria agradecer só pro P.M.Galima 2 Ter algumas coisas Um vídeo de Scorpius Rex Assim como o P.M.Galima E o P.M.Galima 2 Tá tendo seu primeiro vídeo com o Scorpius Rex Ou não Eu não sei Agora galera, vamos finalizar E tchau, até a próxima Se vocês quiserem mais vídeos com o Scorpius Rex No P.M.Galima 2 Deixa muitos likes Ah, dos afinscritos dois Eu ia falar Se você não conseguiu adivinhar qualquer Qualquer A resposta A resposta você Dá um dislike Se você acertou Deu like Agora vou ficando por aqui